Oi meninas, então como vocês podem ver aqui no título do vídeo, eu vou falar sobre a minha nova cachorrinha. Não sei se vocês gostaram desse cenário, é porque eu mudei, eu tô gravando na minha cama, assim. Eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas meninas me seguem no Instagram e viram que eu postei fotos da minha nova cachorrinha e não deu pra explicar a minha história pra todo mundo, então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês entenderem melhor. Então foi assim. Um dia a gente tava aqui em casa e aí a minha mãe tava me vendo um choro e aí ela foi perguntar pro minha vizinha o que era aquele choro. Minha vizinha disse que era uma cachorrinha, aí a gente foi lá. Chegando lá, ela explicou que um cara foi na casa dela, largou uma cachorrinha lá e disse Olha, o nome dela é Amora, ela tem oito meses, ela é um maltês e ela foi atacada por um pitbull. E largou ela lá, assim, sem mais nem menos. Aí eu fui ver a cachorrinha, gente, a cachorrinha tava fazendo a carniça, tava podre, ela tinha uma ferida aqui, assim, na cabeça, tinha um capato, assim, na cabeça dela. A cachorrinha, tipo, tava assustada, assim, né, tava com medo, ela tava cheia de pelos, ela tinha uns pelos, assim, embolados. A ferida dela tava horrível, fedia a carniça. Mas, tipo, na hora, sabe, eu me apaixonei pela cachorrinha e eu fiquei, tipo, ó, meu Deus, eu quero essa cachorrinha. Eu tinha até, assim, meio receio de passar a mão nela pelo fato do cheiro dela, da ferida, mas também porque ela tava, tipo, muito assustada, sabe? Essa meiazinha, ela ajuda muito, assim, quando ela pode os cachorros da rua e ela tem um muito cachorro. E aí ela, no dia seguinte, perguntou, assim, pra minha mãe se podia deixar a cachorrinha no meu quintal pra ela poder soltar os cachorros dela um pouco. A gente falou que sim, só que quem me acompanha sabe que eu já tenho uma outra cachorra ainda. Só que a Emily fica dentro de casa, então a gente deixou a Emily em casa e a Amora, a cachorrinha, no quintal. Aí, a cachorrinha, tipo, assim, tinha uns pelos cobrindo a cara dela, um pelo aqui embaixo que parecia uma quinta pata e aí a minha mãe e a vizinha resolveram cortar os pelos. Eu não tenho foto dela antes de cortar os pelos, eu não tirei foto. Aí, tiraram os pelos, assim, e nessa que tirou os pelos, a gente viu que... Ai, a gente viu que por um acaso ela tá me mordendo aqui embaixo, tá, gente? Então, aí a gente viu que a ferida não estava tão... A ferida não tava tão feia assim. E ai, Amora, a ferida não tava tão feia assim. E ai, a gente tentou esses negócios de ONG, veterinário, essas coisas, mas nada assim atendeu a gente. Eu e a minha irmã, a gente já tinha se apegado muito à Amora, então a gente acabou resolvendo ficar com ela. Ai, a minha mãe pensou, pô, se a gente vai ficar com ela, por que não gastar, né, num veterinário que já é da minha confiança? Por que não gastar num veterinário que já é da minha confiança? Então a gente levou a Amora lá, tozou, ela foi. A veterinária disse que a ferida não foi uma mordida de pitbull, falou que a ferida foi por conta daquele monte de pelo, né? Ela disse que aqueles bolos de pelo que tinha, eles pesaram e arrancaram a pele dela. Era o que ela achava que tinha vencido. E ela não, tipo, ela até deixava tocar na ferida dela, mas não deixava tocar na periquitinha dela. Ai, a veterinária achou que ou ela tinha sofrido abuso sexual ou que ela ia ficar no cio. Se fosse cio, ia ser o primeiro cio dela, porque ela só tem oito meses e ela ainda é filhote. Enfim, e a gente resolveu acreditar que era isso, né, que ela ia entrar no suco. A gente tozou ela zero, usamos shampoo de capato e depois que ela foi tozada, a gente tirou os capatos. Foi de uns 15 a 20 a 30 capatos que a gente tirou. Era muito capato, ela tinha capato aqui, ó, na bochecha, dentro da orelha. Gente, ela tinha capato em todo lugar. A gente comprou roupinha, porque como tozou ela, tava frio e ela ia ficar no quintal, não ia ficar dentro de casa. A gente comprou roupinha. Comprou caminha pra ela, comprou brinquedinho, remédio. Ela tinha que tomar um antibiótico e passar um spray na ferida dela, né? Tinha que cuidar da ferida. Gente, a ferida, em uma semana, foi super rápido. Em uma semana, a ferida já criou aquela... ...de machucado, sabe? E aí a gente levou ela pra tomar banho, uma semana depois. Ela toma banho uma vez por semana. E aí a gente levou ela pra tomar... Aí a gente levou ela pra tomar banho. E nesse banho já caiu tudo a casca, né, das feridinhas dela. E já ficou super bom, assim, com a pele, assim, né? E a gente tem que esperar pra ver se vai crescer pelo no lugar ou não, né? Ao decorrer do vídeo, eu postei, né, alguns vídeos, algumas fotos dela. Agora eu vou mostrar ela pra vocês. Se eu sobreviver até o final do vídeo, porque eu tô sendo devorada. E eu vou mostrar pra vocês como tá a ferida dela. Isso aqui, esse nini, mordidou, mordidou, que quer me comer? Quer me comer? É a mora. Dá oi, filha. Dá oi, filha. Ó, ela só quer morder. Só. Só a vida dela. É isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês como tá a feridinha dela. Ó. Tá assim, tá vendo? Sarou completamente. Essa é a pele dela, não tem mais ferida. Essa é a pele dela. E onde tá amarelo, é que manchou o pelinho dela, por causa do remédio. Ah, e aí vocês não acreditam. Um tempo depois, é que a gente não tá com ela nem um mês ainda. Mas um pouco depois, o ex-dono dela passou aqui, falando que queria ela de volta. Que ela era muito bem cuidada. Gente, olha isso. Ela tá me atacando. Então, o dono falando que queria ela de volta e que ela era super bem cuidada, não sei o quê. Ela era uma cachorra muito bem tratada, muito bem cuidada e muito bem amada. Imagina se ela fosse odiada, né, gente? Só porque ela, na verdade, é um shih tzu, não um maltês, como o cara disse. A gente vai deixar o pelo crescer da raça, como fica. Não vai deixar assim... Ai, ela tá louca, gente. E só porque ela é de raça e é cachorro de porte pequeno, todo mundo da minha rua quis ela. Geralmente, a gente resgata um monte de cachorrinho e ninguém nem quer saber. Só porque essa aqui é de raça, todo mundo quis. Mas, enfim. Sobre a adaptação dela com a minha outra cachorra. Assim, a gente deixava elas separadas no começo, pelo fato da ferida, né? A gente não tinha muita certeza do que era. Então, a gente deixava separada. Depois a gente deixou elas juntas, sem problema. E elas se deram muito bem, assim. Apesar da Emily ser maior que ela, a Emily tem um pouco de medo. Eu não sei se a Emily tem medo dela ou de machucar ela. Ela tava com o cone antes e aí a Emily tinha medo de se aproximar dela. Mas fora isso, elas se dão bem. A Amora, tipo, super me protege. A Emily tem umas brincadeiras que ela finge que vai te morder. E aí ela faz... Assim, alguma coisa assim. A Amora vai pra cima dela pra defender, sabe? A Amora é super carinhosa. E a Amora até tenta, assim, uma amizade com a Emily. Só que a Emily não tá ligando muito pra ela, sabe? A Emily tá meio assim com ela. Mas é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Amora que eu não especifiquei no vídeo, deixem aqui nos comentários. E cliquem em gostei pela Amora que... Ai, gente, ela engordou muito. Tá pesada. Isso tá pesado, nenê. Né, filha? Filha, olha pra lá. Tchau, gente. Tchau. Quando eu estiver peluda, eu apareço aqui de novo. Tchau. Tchau. Você quer ver sua nova amiga? Amora. 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 Oi, amiga. Tudo bem? Você tá brincando um pouquinho? Amanhã você vai no médico ver seu dodói. Vem cá. Você vai, Amora. Olha aqui, ó. Amora, não, não. Essa pancha, não. Sai daí, Amora. Ó, que linda. Amora. Tá fazendo arte, Amora? Tá fazendo arte? Olha aqui pra mamãe. Não. Vem cá. Bora. Você tá chorando? Por que você tá chorando, filho? Bolinha, filha. Cadê a bolinha, Amora? Tá pegando bolinha, Fia? Estátua? Cadê a bolinha, Amora? Cadê? Hein? Estátua, Fia? Cadê a bolinha, Amora?